E o comentarista inglês Tim Vickery falou sobre a seleção brasileira que se apresentou bem, não foi um jogo mau contra a Costa Rica, mas se perder hoje para o Paraguai decreta sua eliminação. E também os elogios da seleção do Uruguai que está arrebentando na Copa América. Vamos ao debate esportivo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. As coisas acontecem com velocidade impressionante, né? E de repente um grupo se despenca, ou um grupo de forma... Olha o exemplo dos Estados Unidos, na Copa América. Anfitrião. Ganhou o primeiro jogo, iniciou, estava iniciando bem contra o Atlético Panamense. Um catar um vermelho cedo, muda a coisa totalmente, acaba perdendo o jogo e agora está na beira de uma eliminação. O Brasil hoje, né? Eu acho que o Brasil não se apresentou tão mal no primeiro jogo. Mereceu ganhar para uma diferença de gols, mas não ganhou. Hoje, se perder para Paraguai, a possibilidade é que já seja eliminado. Isso é pressão, né? Então, o grande interesse no jogo de hoje é ver como o grupo, o grupo jovem, reage a uma situação de pressão. E reagindo bem, nessa velocidade acentuada de um torneio, é o tipo de coisa que forma um grupo e prepara o grupo para triunfo, não somente agora, mas no futuro. Bom dia. Bom dia, Charles. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tim. Bom dia a todos que nos acompanham. Pegando aqui como gancho, Marcelo, a provocação da Mari, né? Sobre Uruguai e Bolívia. E assistindo a partida de ontem, eu me perguntava... Fazia a seguinte pergunta para mim mesmo, assim. E se o Brasil, por acaso, jogar contra a seleção do Paraguai com a mesma intensidade que o Uruguai tem jogado nas últimas partidas? O que está me encantando, né? Nas partidas que o Uruguai tem feito ultimamente? É exatamente isso, assim, né? É a intensidade, assim. Talvez essa seja a grande contribuição. A marca registrada é do Marcelo Bielsa. É louco, né? Que faz com que seus times joguem como se fosse a última partida da vida. Então o Uruguai, mesmo ontem, contra uma fraca Bolívia, evidentemente, a partida já estava definida. E nos minutos finais, os laterais uruguais e atacantes em meio de campo eles lutavam, eles brigavam pela bola, assim, né? E o placar já era 3 a 0, 4 a 0, se não me engano, uma jogada ali pela direita, eu vi o lateral uruguai avançando com toda a gana de recuperar a posse de bola e falei, olha, e se o Brasil jogasse assim contra o Paraguai? O que vai acontecer? Deveria ter jogado assim contra a Costa Rica? Não vou entender? Sim, nos últimos momentos finais jogou com intensidade, colocou pressão, mas só talvez nos últimos 20 minutos finais na partida que o Brasil percebeu que o empate era uma coisa difícil de modificar esse placar. A busca pela vitória era uma coisa que ali naquele momento aconteceu e os jogadores passaram a jogar com muito mais intensidade. Não, empenho sempre houve, mais intensidade. E vi esse Uruguai ontem e pensei, será que o Brasil consegue jogar com essa intensidade que o Marcelo Bielsa faz o seu time jogar? E eu fiquei pensando sobre a proporcionalidade. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse tema. Ah, sim? Eu não consigo também bancar que não existe, mas assim, é que eu fico pensando que em campo só precisa de 11 caras bons. Mais alguns ali para o banco. Então, para tirar 11 de 3 milhões e tirar 11 de 200 milhões, tudo bem que você tem muito mais material humano em 200 milhões do que em 3 milhões, mas será que precisa de tanta gente assim? Você vê outros países pequenos que produzem muitos bons jogadores. A Croácia. Agora, a Holanda, historicamente. Acho que tudo depende... É que assim, a gente está falando do Uruguai, além de tudo, um país da América do Sul, que tem os seus problemas econômicos, que está sujeito a essas questões do mercado aí, com os jogadores sendo tirados muito cedo, mas... Sei, e o universo do futebol mudou muito também nessa questão do desenvolvimento do jogador. O jogador sul-americano não é desenvolvido aqui mais. Ele é identificado cedo para ser desenvolvido lá no ambiente do futebol europeu. Esse foi o grande motivo para o renascimento de Uruguai. Quando o Tabárez assume em 2006, olha, globalização. Quer dizer que o futebol uruguaio não serve mais como patamar. Então, tarefa virou, vamos identificar os talentos cedo, e vamos desenvolver os talentos nós mesmos, usando as nossas categorias de base, identificando três coisas. Para jogar futebol de alto nível, ele precisa de velocidade. Então, velocidade do corpo, velocidade da mente, e velocidade de execução técnica. Isso foram as três coisas que o Uruguai saiu para buscar nos talentos. Depois, sabendo que os talentos vão embora muito cedo, você tem que usar o tempo já para criar uma identificação muito forte entre eles, os jovens, e a camisa da seleção. E aí é um pouco igual com os jesuítos. Então, você pega o cedo, você cria uma identificação, e você tem isso para a vida. Agora, quase todos os talentos que o Uruguai tem foram desenvolvidos na seleção sub-20 de Uruguai, que tem sido o Salvador, porque o Uruguai é um país com uma tendência para a melancolia. Tem. E 20 anos atrás, a percepção dentro do Uruguai é, né, nunca mais, nunca mais. Agora não. Só que não. Então, o projeto Salvador iniciou com o trabalho lá no Uruguai, na categoria de base. É. É claro que, assim, o futebol é praticado no Brasil inteiro. Então, quando você fala, né, de produzir... Porque, assim, senão eu faria uma correlação com outras áreas, né? Será que o Brasil deveria produzir mais músicos de qualidade do que outros países? Mais médicos, mais escritores, mais ganhadores do Prêmio Nobel, né? Porque a gente tem uma população grande. Mas aí também eu entendo que é porque o futebol é praticado por muita gente no Brasil. Isso depende da tua prioridade. Claro. Há várias pessoas aqui, quando eu falo sobre esse doping populacional do Brasil, eles ficaram com raiva, né? Porque eles gostam de ver o Brasil sempre com, tipo, zebra. Como era antigamente, né? Tipo, 80 anos atrás. É que tem umas combinações no esporte de tamanho de população com investimento... Desde a primeira idade e a capilaridade. Por exemplo, tênis de mesa, né? Chineses jogam tênis de mesa ao longo da vida. Você vai nas praças de Pequim, tem idosos jogando tênis de mesa. E eles praticam desde que conseguem segurar uma raquete e jogar a bolinha para o outro lado. Então, por isso, os melhores jogadores de tênis de mesa do mundo são sempre os chineses. Então, as pessoas com raiva de mim falaram, olha a Índia, olha a China. Eu falo, olha, mas isso não é prioridade, não tem raízes tão profundas, não é prioridade deles. Mas, mas, Parreto, voltando para outro país pequeno, Bélgica. É uma Bélgica que eliminou o Brasil. Eu acho que o Brasil mereceu levar o jogo para a prorrogação, mas está lá no placar 2x1 Bélgica. Bélgica, com população de Bélgica, como pode ser que Bélgica teve naquele Lukaku e de Bruyne, e o Brasil não tem jogador de características nem de um nem de outro. Como Bélgica pode produzir um Lukaku e Brasil não, e Bélgica produz um De Bruyne e Brasil não? É, o Lukaku especificamente, ele já representa outro fenômeno que alterou o futebol europeu, que é o da imigração, que vem depois da colonização de países africanos. É uma história do Brasil, uma história de imigração. Uma história de imigração, mas essa colonização moderna da África, com muitos imigrantes, muitos filhos de imigrantes começando a praticar futebol, transformou a cara do futebol europeu. A gente fala hoje nesse papo aqui, hein? Um complemento só dessa conversa, quase não tem fim, né? Na música, por exemplo, houve discussões parecidas com essa, Barreto, assim, sobre proporcionalidade. E muita gente se perguntava, isso faz tempo, né? Mas houve, como que a Jamaica, um país relativamente pequeno, né? Territorialmente, a população também, um dos números muito inferiores ao nosso, produziu uma música de qualidade, como o reggae e como outros gêneros. Ótimo paralelo, porque produz hoje os maiores velocistas do mundo. Como a Jamaica conseguiu produzir reggae, ska e todos os gêneros da música caribenha, assim, que dominaram o mundo. Hoje o reggae é um gênero da música pop mundial. E as pessoas se perguntavam lá atrás, como é que é possível isso? É a mesma coisa como você falou, né? Produz grandes nomes no atletismo, né? Como é que é possível isso na Jamaica? Segundo o Usain Bolt, é o inhame que ele comia. O inhame da Jamaica produz grandes velocistas. Nem sempre é tão fácil explicar, né? Tem gente que fica estudando por que os maiores fundistas do mundo saem do Quênia. É, realmente não dá pra entender, porque tem países tão pequenos que conseguem desenvolver um bom futebol e bons jogadores. Se bem que o Uruguai, há uns anos atrás, muito tempo, não consegue conquistar título de alta expressão à seleção do Uruguai, mas eles sempre estão formando bons jogadores para o futebol mundial. E a seleção agora está arrebentando na Copa América, está com um excelente jogador. Tem um que está representando a camisa 9 do Soares, que é o Darwin Núñez. Está com uma seleção encantadora. Briga pelo título também. Então a gente não entende por que um país tão pequeno consegue desenvolver bons jogadores e o Brasil é um país tão grande que não consegue mais jogar um bom futebol. Mas é um assunto intrigante mesmo. Estados Unidos também é um país tão grande que não consegue desenvolver uma seleção boa. Deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo.